Mais de 50 milhões de brasileiros vivem na extrema miséria Igualdade, preconceito, exclusão social, saúde é precária Não tem médico, as pessoas morrem na fila do hospital Ensina o público ruim, estagnado, disipal 10 em cada 10 crianças são vítimas da pobreza Não vamos nos calar, juntos podemos lutar Prontente, descone e resista, tudo o que fala o que é De teoria, fascista, padar os velhos de cima Hipocrisia, sujeira, o povo viveu, migalhas Fascistas, assassinos, parasitas, desgraçado, resista Discorde, proteste, contente o mundo em volta O povo cansado de tanta mentira que vem Só cidade em volta, sofrendo calado, miséria Hipocrisia, sujeira, o povo viveu, migalhas Fascistas, assassinos, parasitas, desgraçado, resista Injustiça, ganância, roubo, bilandragem, opressão Juntos podemos lutar Juntos podemos lutar Vai! 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 Legenda por Sônia Ruberti